Num jogo, um código feito com diferentes cores é criado por um jogador, o codificador, e o outro jogador, o decifrador, tenta adivinhar o código. O codificador dá pistas, dizendo se as cores estão certas e na posição correta. Muito bem. As cores possíveis são azul, vou sublinhar com as cores, azul, amarelo, branco, encarnado, laranja e verde. Verde já está escrita verde, mas vou sublinhar na mesma. Quantos códigos de quatro cores diferentes podem ser feitos se as cores não puderem repetir-se? De certa forma, este primeiro parágrafo não tem qualquer importância. Se estamos a escolher entre... Vejamos quantas cores temos à escolha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores. E vamos escolher quatro delas. Quantos códigos de quatro cores podem ser feitos se as cores não puderem repetir-se? E visto tratar-se de códigos, vamos assumir que... Azul, encarnado, laranja e verde. E é diferente de verde... Encarnado, laranja e azul. Vamos assumir que são códigos diferentes. Apesar de termos escolhido as mesmas quatro cores, vamos assumir que são códigos diferentes por causa da ordem. Faz sentido, já que se trata de códigos. Portanto, códigos diferentes. Isto contaria como dois códigos diferentes. Embora tenhamos usado as mesmas cores. As mesmas quatro cores. Dispusemos-las foi por ordem diferente. Arrumado este assunto, vamos ver de quantas formas diferentes podemos escolher quatro cores. Imaginemos que temos quatro posições aqui. Posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Primeiro, queremos saber com quantas cores diferentes conseguimos preencher esta casa. Na posição 1. Ainda não escolhemos nenhuma. Temos seis cores possíveis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores. Para esta posição, teremos seis possibilidades diferentes. Sabemos que as cores não se podem repetir. Portanto, seja qual for a cor que esteja nesta posição, vamos excluí-la das possibilidades. Retirada esta cor, quantas possibilidades temos ao passarmos para esta posição? A seguinte. Quantas possibilidades de escolha temos ao passarmos para a posição seguinte? Retiramos uma cor para a primeira posição, portanto, restam-nos cinco. Seguindo a mesma lógica, ao passarmos para a posição 3, já teremos usado duas das cores possíveis. Portanto, restar-nos-ão quatro cores. E para a última posição, ao termos já usado três das cores disponíveis, portanto, teremos apenas três possibilidades de escolha. Se pensarmos em todas as possibilidades, todos os arranjos sem repetição, e por arranjos agora devemos entender todas as possibilidades em que a ordem é relevante, em que consideramos este arranjo diferente deste, quando escolhemos quatro cores de um total de seis possíveis, teremos seis possibilidades para a posição 1, vezes cinco para a posição 2, vezes quatro para a posição 3, ou terceira posição, vezes três. 6 vezes 5 é 30, vezes 4, vezes 3. É o mesmo que 30 vezes 12, que é igual a 360 códigos de quatro cores diferentes.